O que antes era uma rua, agora se transformou num calçadão, com mais de 250 metros de paver, com bancos e jardinagem. A obra custou aproximadamente 153 mil reais e fica em frente à escola municipal Nova Divinéia, em Araranguá. Com o calçadão, o trânsito para veículos fica fechado e os alunos terão mais tranquilidade para ir ao ginásio de esportes, que fica no outro lado da rua. A obra foi inaugurada nesta manhã pelo governo municipal. Eu lembro já de algum tempo essa rua, que era uma rua de muito alagamento, que as crianças tinham dificuldade de acessar. Aqui tem outro problema também, que era o fato de que nós estamos aqui na frente do colégio, do outro lado o centro comunitário e o ginásio, principalmente o ginásio. Então as crianças tinham que se dirigir para o ginásio, com o carro atravessando a rua, numa rua ruim. Então hoje nós vamos dar uma qualidade de vida. Para as crianças, logicamente, para os estudantes, mas também para toda a comunidade. É uma área de lazer, é uma área que pode fazer atividades, inclusive para a escola, sem problema nenhum, de insegurança.